Olá, eu sou a Josiane Almeida e aqui eu vou apresentar para vocês os resultados do nosso projeto Territórios Urbanos, a Gastronomia Quilombola e a Autossustentabilidade na cidade de São Luís, Maranhão. Considera-se, para início de análise, quilombo urbano para a liberdade na cidade de São Luís, por este caracterizar-se como espaço territorial urbano e cultural de populações descendentes e escravos africanos. O objetivo do nosso projeto é analisar as estratégias de reconhecimento da cultura local construída a partir de práticas culinárias remanescentes. Quanto à abordagem, esta pesquisa enseja o método qualitativo. Os procedimentos compreenderão a pesquisa bibliográfica, exploratória, descritiva com o símbolo de um questionário e entrevistas aplicadas de fevereiro a junho de 2021. Agora eu vou apresentar para vocês alguns de nossos dados. Tanto no quilombo rural quanto no quilombo urbano, ainda hoje utiliza-se de utensílios e ingredientes que são consumidos diariamente por 47% dos entrevistados. Com relação à participação em festejos, 61% dos entrevistados participam de algum tipo de festejo. Em relação à comida servida no festejo, a que teve maior consumo e com maior frequência foi o bolo de tapioca e carne de porco. Em relação às bebidas servidas nos festejos, o destaque foi para a cachaça com 26% e o refrigerante Guaraná Jesus com 23%. Foi perguntado aos entrevistados se tinham lembrança de algum tipo de bebida ou comida diferente das que consomem normalmente na atualidade. 68% citaram alguma lembrança, como jassanã, arroz de erimô, picô de jane papo, galinhada, jangibirra, arroz de pilão, tiquara, sarapatel, angu de parida, cabeça de boi e 32% não recordados. Foi perguntado também aos entrevistados se a gastronomia quilombola é repassada para os jovens e 50% dos entrevistados responderam que sim, é repassada pela família. No decorrer do questionário, pode-se observar que 86% dos moradores já se beneficiaram com alguma política pública. Como considerações finais, nota-se que, mesmo com essa mudança de território de quilombo rural para quilombo urbano, os remanescentes de quilombos utilizam-se de ingredientes e utensílios típicos. Observou-se, pelo menos, duas questões importantes para se concluir este estudo. A preservação da gastronomia quilombola através de políticas públicas e a criação de projetos que incentivem o repasse dos saberes e fazeres das tradições quilombolas para os jovens da comunidade, para que as tradições permaneçam através de novas gerações. Aqui há algumas de nossas referências. Obrigada. 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 Obrigada.